Bora no bondinho, mano, bora no bondinho No shill, hein, no shill Nossa senhora Meu Deus Meu Deus, mano E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais gameplay comentado E, manos, como a gente combinou ontem Escolhi o título do... Da nova série aí, cara Uma série que a gente vai jogar só de faquinha É faquinha pra tudo que é lado É faquinha na primária, faquinha na secundária Faquinha de jogar E, manos, quem escolheu o nome O nome que eu mais gostei Foi o Rockstone Que é esse aí que vocês estão vendo E sem enrolar, mostrar minha classe aqui pra vocês Essa aqui é a classe que a gente vai estar usando hoje Quem quiser copiar, dá um pause aí E vamos, bora, mano Bora, mano, bora, mano Bora, mano, bora, mano Tamo no stealth aqui na faquinha marota Tem uma pistolinha também Já vi que... Já vi que tem uns trouxas aqui Ai Oh, desgraçado Esse cara me... Oh, que... Oh, deixa eu ver que se... Oh, vagabundo Bora continuar no stealth aqui, velho No chill, no chill Vamos no chill Escondidinho aqui pra caralho Eu vou pegar minha pistolinha Manos, olha a velocidade dessa faga Hey, 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 hey Ah Os caras só camperam, viado Só tem camper Vem, vagabundo Bora no bondinho, mano Bora no bondinho No chill, hein No chill Nossa senhora Meu Deus Meu Deus, mano Vai, filhão Você não é o pica Olha, roubaram minha kill, mano Vacilo Ai, tem uns caras atrás de mim Olha o outro trouxa aqui Vaca na perninha Vaca na perninha Você morre na arma mesmo Tem mais um cara aqui E tem... Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Porra, mano Fiquei 10 barra 9 Foi bosta, mas... Vamos tentar de novo aqui Pra ver se dá mais certo Bora, meus amigos Bora, meus amigos Pegou Facadinha, facadinha, facadinha Ai, ai Corre, negada Ai Mano, os caras estão camperando nervoso, velho Só tem camper nessa porra Tem um viado aqui dentro, ó Toma Larga de camperar, caralho Mano, o mais difícil é conseguir flanquear os caras, velho Na moral Tá muito impossível, velho Tá muito impossível Aê Mano, os fela da puta Ficam só na camperagem, velho Só na camperagem marota Vamos levar esses cagados aqui, né, velho Tô com medo agora Tô com medo agora Ai Ah, uh, uh, uh Ai Não é possível, cara Bora subir aqui Bora subir aqui Ah, tô entendendo Tá certo Toma, facada na bunda Seu merda Camper Vou camperar também de faquinha no seu bumbum Olha a faquinha no bumbum Mano, já vi umas galeronas aqui Toma Toma, viado Ai De novo, mano De novo Ô, Zig Na moral, você sabe o que você faz com essa mina, né, velho Você sabe Te ensinar agorinha Mano, olha os caras aqui, mano Olha os caras aqui, mano Ai Camperando Mano, tô duas kills negativo Tá simplesmente impossível Jogar de faca Só tem camper Só tem camper Eu já joguei umas quatro partidas, velho Não dá, mano Não dá Vem! Sua munhezinha cagada Eu já troquei de sala umas cinco vezes, mano Vamos tentar de novo Pelo amor de Deus Tô passando raiva nesse vídeo Mano, tô passando muita raiva, velho Ai, eu Já comecei morrendo pros dozeiros, viado Caralho Vai ser uma delícia essa partida Já tô vendo Opa, tem um cara aqui, mano Que burro E aí, mano De boa? Mano, tem umas galerinhas aqui, velho Vamos pegar a faquinha aqui Esperar alguém entrar Mano, ninguém vai entrar nessa bosta, cara Porra, tô tendo que matar o cara de pistolinha Beleza, beleza Vambora, vambora, vambora Tamo no streak aqui, caralho Ih, ó, dois aqui Cadê? Tá aqui, viado Vem, vagabundo Vem, vagabundo Venha Nossa Mano, olha o tanto de cara aqui, velho Cês viram, né? Vamos tacar uma facozinha nesse champs Vamos aproveitar a explosão aqui Pra correr no meio do spawn dos caras, velho Veículo de reconhecimento está no ar A procura de alvos Nossa, virou spawn, velho Morreu todo mundo Como você é burro Ó Ó os caras aqui, mano Ó o cara aqui, mano Aqui, ó Errou Ó O quê? Como que essa faca não pegou, velho? Que porra é essa? Porra, morre de longe, vagabundo Ó, vai ter cara aqui, vai ter cara aqui Ah, fiquei preso Mano, quis gameplay merda Puta que pariu Olha, sinto muito Mas tá impossível jogar de faquinha O próximo episódio vai ser melhor Eu lhe garanto Lhe garanto Mano, é isso aí Se você gostou, deixa aquele like Se você não gostou Foda-se E é nóis Valeu Falou E fui Foda-se Legenda por Sônia Ruberti